Nesta quarta, cante se puder, prepare a torcida, porque esse desafio é de tirar o fôlego, tem sempre alguém pronto para fazer o serviço sujo, mas chegou a hora de descobrir, quem vai vencer essa batalha, cante se puder, nesta quarta, 15 para as 11 da noite, no SBT. Obrigado.